Meus caros irmãos e irmãs, em Jesus ressuscitado e em Maria, a Virgem da Ressurreição, Nossa Senhora da Ressurreição. O Evangelho nos conta que no dia seguinte à morte de Jesus, ainda antes do raiar da Aurora, caminhavam para o divino sepulcro, aquelas mulheres corajosas, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Joana de Cursa e Salomé, para ungir, embalsamar o corpo de Jesus. E quando caminhavam em silêncio, guardando seus aromas, se perguntavam no caminho, mas quem vai enrolar a pedra para nós? E isto tem um significado profundo que eu já explico. E quando eles chegam, quando elas chegam ali, naquele santo lugar, um susto tremendo se apodera delas, o sepulcro está com a pedra rolada, o sepulcro está aberto. E lhes aparece um anjo para lhes dizer que Jesus, o Senhor, ressuscitou, que Jesus, o leão da tribo de Judá, não está mais ali, ressuscitou, não está mais aqui. Quando nós somos batizados e o sacerdote derrama a água lustral do batismo sobre a nossa cabeça, acontece em nós um fenômeno também parecido. É como se os anjos dissessem, não está mais aqui o pecado original, não está mais aqui, ressuscitou com o santo batismo. também quando nós vamos para a confissão, é como também se o anjo dissesse, não está mais aqui o homem difícil, a esposa difícil, o filho desobediente, a jovem transeada, o rapaz que procurou os prazeres da carne. Depois que nós saímos da confissão, é como se o anjo dissesse, não está mais aqui, aquele homem teimoso, aquela mulher vaidosa, aquele pecador inveterado, aquele consistente, indisciplinado, a palavra de Deus. Também depois da sagrada comunhão, quando bem feita e com o sentido correto do que seja comungar, é como se o nosso anjo da guarda dissesse, não está mais aqui o impaciente, não está mais aqui o incrédulo, não está mais aqui o inobservante da lei. De maneira que quando essas mulheres perguntam quem vai remover a pedra, a nossa natureza sempre põe obstáculos à graça. Por certo, estavam com a razão ao pensar naquela dura pedra, sobretudo amarrada por cordas e com soldados romanos vigiando o sepulcro. Mas também nós somos assim, quem irá tirar a pedra da minha vida? Quem tirar a pedra do meu sepulcro pessoal? Quem fará rolar pelo jardim aquela pedra redonda que cercava o sepulcro do meu Deus? Nós somos assim, sempre colocamos um porquê antes de Deus agir. É certo que elas não contavam com a ressurreição, pelo menos em questão de acreditar de fato. Ele havia dito que ia ressuscitar, mas na concepção dela o corpo já estava mal cheiroso, por isso que elas viam em Balsamar, até porque era um costume judaico. Jesus estava vivo, ressuscitado, glorioso, resplandecente de glória, venceu a morte e o pecado, transtornou os planos de heróis, transtornou os planos dos sumos sacerdotes, Jesus envergonhou a casta romana, derrubou o império romano e o império judaico. Jesus envergonhou seus inimigos, voltando à vida não havia maior prova. Até hoje os judeus dizem que o corpo de Jesus foi levado pelos seus discípulos e sepultado no deserto. Ora, como teriam feito isso com a guarda romana de plantão? Como teriam feito isso sem o conhecimento prévio das autoridades romanas que, tendo Jesus morto e eles viram morrer, e eles viram colocar os pregos, e eles viram a coroa de espinho, e eles viram a lança que perfurou o seu sagrado lado, mas eles sabiam que era preciso vigiar, até para que não levassem o corpo de Jesus para rituais, segundo eles. Então, quando as santas mulheres chegam no sepulcro, elas encontram a maior realidade de suas vidas, o seu Senhor está vivo, o seu Senhor vive, o seu Senhor venceu a morte como dissera. E nós, contemplados pela ressurreição, temos agora acesso ao Pai, candidatos que somos ao Reino do Céu, se assim fizermos por onde, chamados agora a participarmos das miríades dos anjos e santos patriarcas, serafins, se fizermos valer cada dor de Jesus sofrida, desde o Getsemane, a flagelação, a Via Sacra, a chegada no monte, o deitasse sobre a cruz, os pregos, os cravos, os espinhos, e a tabuleta do Deboche, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E os infelizes judeus ainda mandaram tirar a placa. Mas Pilatos disse, o que eu disse está dito, o que eu mandei fazer está feito. Na verdade, Pilatos, sem saber e querer, honrou, exaltou Jesus ao colocar aquela placa. Estamos na oitava da Páscoa, terceira, melhor dizendo, terça-feira da oitava da Páscoa. É possível que você mande um cartão, uma mensagem no WhatsApp para alguém desejando Páscoa, e a pessoa do outro lado ache graça de você. Porque para elas, como para os judeus, a Páscoa foi ontem. Se você conversar com um judeu, hoje não é mais Páscoa judaica. Foi ontem. E véspera de sábado. Para o cristão, a nossa Páscoa tem um sabor perpétuo. Não só na liturgia, que vai até Pentecortes, mas o ano inteiro. É a Páscoa do Senhor, que como um santo redemoinho, vai pegando todas as festas litúrgicas, e a brilhantando, tornando válidas, acreditáveis, e passaportes para a glória eterna. Quem bem vive a sua Páscoa, está com passaporte para a casa do Pai em dias. Quem bem celebra a Santa Páscoa, está em uníssono com o ressuscitado, o glorioso vencedor das nossas aflições. Aquele que varreu da terra todo medo. Aquele que estabeleceu uma zona, de altruísmo, confiança, firmeza, fé, e acima de tudo, esperança. Então, hoje, Jesus, olhando para mim, para você, quer dizer, não está mais aqui a pessoa de outrora. Não está mais aqui o homem ou a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, o sacerdote, a religiosa, o bispo, o cardeal, de outrora, ressuscitou para uma vida nova, a partir de mim, por minha causa, passando por mim. estava lendo aqui, São Bernardo de Claraval, na leitura espiritual da manhã, e ele diz que todas as graças nos vêm por Maria, todas as graças passam por Maria, digamos assim, por dentro de Maria, para chegar a nós. Olha que maravilha, olha que beleza, nossa Santa Igreja Católica. Então, também passa por Jesus todos os brilhos, todas as graças, o diamante puro da sua paixão, morte e ressurreição. Passa por Jesus a imanência da graça, transbordamento do amor divino, a explicação de um Deus que ama, a declaração de amor de um Deus eficaz. Passa pelas suas chagas, aquelas graças divinas pelas quais suportamos viver nesta miserável terra, neste vale de lágrimas. E agora, com Cristo ressuscitado, andando na frente, manda que os discípulos o precedem na Galileia, que o esperem na Galileia, significa se afastem dos contextos negativos, saiam do lugar da negatividade e da maldade. Mandar para a Galileia, e olha que não era perto, significa vão para uma área em que lá eu estarei. Eu os encontro na Galileia. Ou seja, é aqui um sentido profundo, o Senhor saia da situação que você está, venha para a Galileia, como disse o Papa, no sermão da Virgília Pascal. venham para a Galileia, porque na Galileia eu estou, ou seja, venha para o território da paz, o território da bênção, porque lá está Jesus. E onde está o ressuscitado, não há medo, não há maldade, não há efusão do mal, não há transbordamento de aflições, afogamento em desesperos. O nosso Deus venceu a morte. A morte vencida, nada mais, ocupa o coração de um cristão ao modo de lhe trazer medo. Jesus ressuscitado inaugura um tempo novo, que é a fé, e ele a justifica. Ele permanece 40 dias, nessa quarentena de amor na Terra, para quê? Para fundar a igreja, confirmar a igreja, preparar pentecostes, e provar em definitiva aos apóstolos, que era ele mesmo ressuscitado. Que surpreendente, Jesus ressuscita com as chagas. Para quê? Eram tão incrédulos, tão vacilantes, tão infiéis, que era necessário o Filho de Deus passar por mais uma humilhação. Ressuscitado com as chagas, ao ponto de dizer, coloca aqui, Tomé, a tua mão, coloca em si, a tua mão aqui, na minha chaga, do lado. Vem, te aproxima, e não sejas incrédulo. Veja a humilhação do verbo divino, é obrigado a comer peixe, com os apóstolos, à beira do lago de Tiberias, para provar que era ele. Ainda assim continua a sua paixão, ainda assim continua a sua humilhação, daí São Paulo dizer, completo na minha carne, o que faltou à paixão de Cristo. Então, hoje, na terceira, na terça-feira da oitava da Páscoa, vivamos com plenitude o mistério pascal celebrado. Eu me recordo que na minha infância, as minhas catequistas nos preparavam, a todos nós, para celebrarmos a oitava da Páscoa, e mesmo criança, nós éramos ensinados o que era a oitava da Páscoa. Tinha uma virtude para cada dia. Se na quaresma tinha uma penitência para cada dia, na oitava da Páscoa, tinha uma virtude para cada dia. Por exemplo, no dia de hoje, eu bem me lembro, era a humildade de coração. Sermos humildes de coração em casa, com papai, mamãe, os irmãos, os vizinhos, os colegas de colégio. E assim, as nossas catequistas nos preparavam. Me lembro, como se agora fosse, o catecismozinho amarelo, Jesus nos leva ao Pai, que era uma mão com semente, e um pássaro vindo a se alimentar. Guardo com muito amor, os meus manuais de oração, dos meus oito, nove, dez anos. Muitas vezes, nem sabia o que estava rezando, porque eu era uma criança, mas o pequeno missionário, e o adoremos. Presentes que recebi de meus parentes, e rezava todos os dias, sobretudo para aquele missionário, porque tinha instruções para a Semana Santa, Quaresma, Natal, Epifania, enfim, as festas. Então, queridos irmãos, não desanimemos quanto ao fato de celebrarmos a Páscoa do Senhor, até que Ele venha em plenitude, no Espírito Santo, em Pentecoste, e por todo o ano, porque todo o ano é pascal. Triste do cristão católico que estiver achando que foi domingo a Páscoa. Triste do cristão católico que estiver pensando que acabou, só no próximo ano agora, e já pensando no ovo mais caro, de marca, mas em Jesus não. Jesus passou, domingo, acaba com esse negócio de Páscoa porque eu não aguento mais. É muito triste, né? A maioria dos cristãos católicos são assim. O restante são os fiéis. Podem chamar de conservadores. conservadores significam fiéis. Que não abrem mão. Então eu quero desejar a vocês, meus irmãos e irmãs, uma terça-feira da oitava da Páscoa maravilhosa, ungida. E como o anjo disse para as mulheres, ressuscitou, não está mais aqui, Jesus olhe para você hoje, diga, ressuscitou, não está mais aqui, aquela pessoa tão difícil antes da Páscoa, tão indesejável antes da Páscoa, tão desagradável a igreja antes da Páscoa. Ressuscitou, não está mais aqui, que isso ecoe nos nossos ouvidos, que isso fique o dia inteiro, amanhã, depois, não está mais aqui o homem e a mulher que eu era antes do meu Senhor ressuscitar. abençoada seja sua vida, receba as preces do irmão Emanuel Maria, do menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado da comunidade Cristo Dominus, e da paróquia, Santuário, São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Amém. 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 Amém.